Meu Deus! Vai filmar, Vitória! Não tem nem como passar ali. Que carro quer que lá? Uma caminheta, ué. Explodiu agora há pouco, Camilha. Nossa, meu cheiro está amando. Eu corri, cara. Eita bexiga. Olha, cara, está gravando. Vai dar o fogo comendo, ué. Gente, será que... Como que pegou fogo, será? Acho que eu quero água, Camilha. Olha lá, já chega e joga água lá. Olha, pegou fogo até na grama lá embaixo, ó. Uhum. Meu Deus! O vô falou, na hora que explodiu, o vô falou.